Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje vou estar ensinando como eu hidrata o meu cabelo vamos para o vídeo você vai pegar a folha de babosa vai recortar ela com o auxílio de uma colher você retira todo o gelzinho dela só esse gel mesmo coloque ele para bater vou pôr o gelzinho que eu bati no somente a metade desse potinho porque meu cabelo está corto e vou usar este hidratante aqui da escala vou colocar mais ou menos mais ou menos uma mão cheia vou tampar e misturar bem vou também estar acrescentando um pouco dessa pomadinha de pantom a mesma que eu usei para o rosto no vídeo anterior eu vou pôr somente uma pequena quantidade o tamanho do meu cabelo está ótimo misturo bem e a minha misturinha vai ficar assim a parte que sobrou da babosa você pode estar congelando para usar ela da próxima vez a minha misturinha já está aqui prontinha nesse potinho eu vou estar passando ela sobre todo o meu cabelo vou pentear meu cabelo desembaraçando por completo bom está pegando a minha misturinha minha misturinha ficou assim eu coloquei lá com babosa eu coloquei lá com babosa batinho bem a minha misturinha já está pronta que eu fiz pego ela e vou passando por todo o meu cabelo só no cabelo o pessoal não pode passar no couro cabeludo pronto passei a misturinha por todo o meu cabelo agora eu amarro e deixo agir por 20 minutinhos já se passaram os 20 minutos eu vou lavar o meu cabelo um shampoo que eu uso de costume que é o condicionador e o shampoo da sepa bem pessoal já enxaguei o meu cabelo lavei essa hidratação eu já faço ela há uns 4 anos e para o meu cabelo funciona lembrando que essa hidratação você pode fazer a cada 20 dias e você pode finalizar e você pode finalizar como você quiser passar chapinha como você quiser bom pessoal meu cabelo já está lavado já enxuguei e você pode finalizar da maneira que você preferir e o vídeo de hoje foi esse compartilhe se inscreva no canal ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e comente aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e até a próxima tchau 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 tchau